O edifício Place L'Etoile A poucos metros do mar, localizado na rua 234, meia praia, o edifício Place L'Etoile foi entregue a seus moradores em dezembro de 2011. Com fachada ao estilo contemporâneo, possui área de lazer completa e totalmente equipada com piscina, salão de festas, espaço gourmet, área de convívio, sala de jogos, fitness e brinquedoteca. Os apartamentos, dois por andar, prezam pela qualidade de moradia, oferecendo living amplo, com sacada e opções de três ou quatro suítes, todos com excelência nos acabamentos. A GEA, comprometida com o cliente, após a conclusão do edifício, mantém um atencioso serviço de pós-venda, garantindo a satisfação de nossos clientes. A GEA, comprometida com o cliente, após a conclusão do edifício, mantém um atencioso